Galera, eu estou fazendo um vídeo para o canal, certo? Um videozinho para o canal, nunca mais eu publiquei nada. O amigo Eder aqui, Ebert do Rio, pediu uma informação. Vou passar algumas informações, aproveitar e subir um vídeo no canal. Aqui eu vou apertar o modo global no teclado, certo? Abriu aqui, vamos ver algumas características do modo global, certo? Ele pediu a respeito do transpose. Está aqui o transpose dele, olha para baixo. Aqui é o transpose. Deixa eu segurar a câmera melhor. Estou desafinando a tecla, está vendo? Doze tons abaixo, certo? Ele fica aqui, olha. No zero. Tem outras características interessantes aqui, olha. Essa aqui é uma coisa que não está no vídeo, mas eu vou mostrar para vocês. Isso aqui, olha. Para baixo. Aqui, olha, é o contraste do LCD. Está vendo? Olha. Depender do lugar, você precisa dar uma alterada. Está no lugar muito claro, você não consegue ver os caracteres, então você bota aumento um pouquinho o máximo, né? Eu vou deixar no original. Essas são algumas curiosidades do teclado. Aqui, olha, para quem quer mudar a polarização do pedal, o damper. Eu estou apertado, eu vou mudar. Agora eu estou com o pedal solto, entendeu? Eu mudei a polarização do pedal de sustento do teclado. Vou voltar ao normal. Quando eu aperto, olha, vou apertar alto para você ver o som. Olha aí, o pedal está apertado. Está claro, o celular não quer ficar do jeitinho que eu gosto, não. Pronto, aqui ficou melhor. Pronto, aqui agora ele já está normal, olha. Está solto quando eu aperto. Algumas características bem básicas, ok? Abraço. Tchau. Tchau. Tchau.